salve salve galera do canal tô trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez mais um vídeo de peck e hoje um pouco diferente tá hoje eu resolvi fazer um top 15 com os melhores assinais é deste ano a lista leva em conta todos os sinais que saíram no game este ano tal seja pbr apenas não conto os outros pecs que apareceram no canal e pra fazer essa essa lista tive ajuda do gabriel nascimento que é o maca onde você já conhece a gente levou como critério é os vídeos que tinham mais visualização e os que a gente viu que realmente a galera curtiu porque tinha muita gente no game usando o que muita gente fez comentários e a gente viu isso através de facebook gameplays mesmo e tudo mais então a lista que montou foi eu e ele mas é a ordem do do 15º ao primeiro foi ele que montou tá então vamos lá em 15º a gente tem um assinal alien que chegou através de caixinha junto com diversos outros assinais incluindo serpente e o bicho e tudo mais fez muito sucesso na época todos esses assinais eu lembro que a galera a galera estava frenética atrás e eu curti bastante tá então 15º a gente tem um assinal alien que você não conhecia tá no link na descrição para você poder baixar o peck ele tem bastante arma e a fang dele é muito irada para você que joga de faca ok em 14º lugar a gente tem um pack não tão antigo que é o peck supremo que chegou recentemente no game chegou também através de caixinha eu curti bastante a galera que gosta da cor azul aí deve ter curtido bastante deve ter baixado com certeza e realmente a tec ea 12 a 12 que gira pra mim ficaram extremamente bonitos nesse assinal em 13º lugar a gente tem também um assinal que não é nada nada antigo é o dax que que foi o mesmo que eu usei como base para fazer o peck do time do pokémon gol tá o místico stinkt e o velho ficou muito bacana mesmo embora não tenha curtido todas as armas a pai então com certeza me chamou atenção e em 12º lugar a gente tem um assinal muito muito top que é o assinal vera cruz 2016 é aquela versão azul branca ficou muito muito bom mesmo fez muito sucesso a galera curtiu bastante eu lembro mesmo que a gente teve um feedback muito positivo e eu vi muita gente adquirindo essa arma era facilmente na época que ela tá na loja você entrar você encontrava alguém que tinha esse assinal e ele não poderia ficar de fora deixe dessa vez ok a décimo primeiro lugar também o pé que não tão não tão não tão antigo é o peck puzzle que recentemente é estava na loja eu não sei se hoje tá porque de atualização mas enfim é um peck muito bacana também na galera usando bastante mas eu acredito que tenha sido por não ter chegado em caixa e sim avulso então faz favoreceu a galera que não curte testar a sorte nas caixinhas e acabou adquirindo é por ter essa oportunidade tão algo diferente e avulso em décimo lugar temos nacional bicho que completamente deixou os inscritos surtados eu lembro que a galera antes de do pé que sair do game a galera já tá pedindo para tentar fazer uma versão e inclusive eu tentei fazer uma versão ficou bem parecida eu gostei bastante do resultado e bom não precisa nem 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 falar muita coisa né vocês estão vendo o vídeo vocês estão vendo que sabe que o assinal irá em 9º lugar temos o assinal demoníaco que também deixou a galera bem intrigada porque ele tinha os escopos editados da tetech da algo e tudo mais e como é algo bem diferente que a gente não tem no jogo acabou é chamando a atenção da galera eu não curti muito esse sinal porque quando o inimigo que acerta tiro fica umas manchas de sangue bem escroto na tela atrapalha bastante mas isso não tira os créditos do do assinal tá em oitavo lugar temos o pac pbwc 2016 ou melhor o assinal pbwc 2016 que realmente foi muito incrível chegou para bastante armas tá eu curti muito muito mesmo esse sinal ficando por um bastante por bastante tempo peck e eu recomendo muito para galera que curte aí um pé que escuro e conversar de chamas e tudo mais ficou muito top e sétimo lugar temos um midnight 2 que a galera curtiu bastante por ter introduzido no game algo silence e a tetech silence porém muita gente depois de adquirir se arrependeu porque não curtiu as armas com silenciador mas mesmo assim isso não tira nada nada o crédito do assinal ele é muito bonito e vale muito a pena vocês conferir em sexto lugar temos o assinal sakura que chegou junto com serpente o bicho eo além que eu citei anteriormente é um assinal muito bonito mesmo as meninas curtiram bastante porque rosinha e branco tudo mais mas a galera é masculina também curtiu os meninos ficaram surtados aí até hoje eu tô devendo atualização onde eu vou trazer o efeito de tiro rosa mas isso já deve ter chegado no canal ou vai estar próximo de chegar com esse vídeo sair ok esse assinal é muito top mesmo e inclusive no canal tem versão estendida ou seja tem para mais armas do que o assinal original em quinto lugar temos o sinal gsl 2016 que também não é tão antigo teve as caixinhas aí eu tive a sorte de tirar 60 dias de tentec e de pai tão muito 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 sorte então é com certeza um dos assinados que me marcou bastante além de ser muito bonito em quinto lugar temos o do fim que é um assinal muito incrível animação do golfinho quando você recarrega é bem bacana tem o do pé aqui no canal ele não é ele não anima para todas as armas mas o arsenal com certeza é muito bonito e animação mesmo não pegando para todas as armas caso você não tem a oportunidade de testar vale a pena conferir através do pack ele é muito bacana mesmo em terceiro lugar temos o blue diamond que mano com certeza é um arsenal que não podia estar faltando aqui e ele tá no top 3 não é à toa o arsenal é incrível inclusive tem versão estendida também no canal em segundo lugar temos o arsenal e esportes 2 o arsenal esporte 1 pra mim é muito bonito e quando eu vi o 2 mano muito muito mais bonito ea galera curtiu mesmo lembro que estava vendo a live do 400 ele ficou surpreso quando viu aquela água no chão ele ficou perguntando quando tinha chegado que ele não tinha visto ainda tudo mais eu ri bastante nessa live então é um arsenal muito bonito se você não conhece você tem que conferir vale muito a pena e chegamos ao primeiro lugar e você deve estar perguntando qual é o arsenal tá mas esse foi unânime velho foi o cupido 2016 esse arsenal que trouxe as asinhas e um visual incrível animou muito ponti-blank a galera surtou com os efeitos de de espacos que aquelas aquelas luzinhas que sai quando você atira o fox usa salga até tava usando até outro dia ea galera conhece graças a ele boa parte pelo menos conhece graças a ele e é um assinal muito muito bacana mesmo aqui no canal já tem o tec do do cupido 2016 e vale muito a pena você conferir e as animações das asinhas funcionam não para todas as armas mas as armas base você vai conseguir ter essa animação e o efeito de tiro recentemente atualizei e eu fiz uma versão improvisada mas caso você não tenha testado ou não tenha adquirido a sua alguém ainda provavelmente não vai aparecer no game de novo acho que vai ser só o último que sua única alternativa testar esse pack bom galera espero que vocês tenham gostado de um trabalho para resolver essa lista aí mas eu espero que tenha sido justo tá espero realmente que vocês gostem se você gostou por favor deixa seu like aí comenta que você apoia essa idéia e comenta já qual o outro top que você acha que deve acontecer no canal ok se você gostou já sabe lá que comenta e compartilha fica ligado no canal para mais vídeos como este um grande abraço e eu fui e aí